Boa noite a todos, vamos dar início agora a coletiva de imprensa com a técnica Pia Sundhog. Pia, primeiramente eu gostaria que você falasse as suas impressões da partida contra a Finlândia. Eu estou muito decepcionada com o resultado, mas também em partes como a gente jogou. Sim, a gente criou algumas chances e a gente devia ter aproveitado essas chances. Segundo, a defesa estava ok, nós não levamos nenhum gol, mas tem muitas coisas que precisamos trabalhar. Eu disse anteriormente, precisamos melhorar a velocidade da jogada e essa é a chave. Nós precisamos aumentar o nível quando nós falamos da velocidade da jogada. Pergunta da Roberta Nino, das Vibradoras. Oi, boa tarde, Pia. Pia, esse é o primeiro jogo pós-olimpíada que o Brasil sai de campo sem fazer um gol. E foi o décimo jogo pós-Tóquio que o Brasil também sai sem fazer nenhum gol. Eu queria saber que lições que você tira desse resultado, do torneio em si, em relação ao ataque, à criação da seleção. Você sente falta de uma jogadora mais diária, uma jogadora mais finalizadora? Porque num jogo como esse, contra uma seleção muito forte, de imposição física, é sempre importante ter uma finalizadora para não perder chances de gol dentro da área e brigar pela bola. Quais as lições que você tira para o ataque? Obrigada. A mensagem que eu falo para as jogadoras é a velocidade da jogada. Isso significa que elas precisam aumentar o nível, elas precisam correr mais, elas precisam correr de forma diferente. Então, é um pouco sobre essa, elas precisam aguentar, e se você acha que você está forte, você consegue correr o dia todo. A outra coisa, eu acho que nós precisamos usar a nossa intuição um pouco mais para, hoje a Finlândia estava defendendo, eles fizeram um trabalho muito bom, então eles tiveram que, nós tivemos que mudar um pouco essa defesa. Eu acho que os passos finais, as finalizações e o começo dos ataques, a mudança de direção da jogada, é isso que a gente fez contra a Finlândia. Mais uma pergunta da Roberta Nina, das Vibradoras. Queria que você falasse também sobre a defesa, que é um ponto muito sólido do teu time, desde que você chegou, foi a primeira coisa que você ajeitou. Como que também essa defesa pode se manter nesse nível ao longo dessa preparação, segurando também os ímpetos das atacantes, principalmente das seleções mais fortes, quando vieram os outros amistosos? Eu acho que nós estamos bem organizados agora, na forma que nós jogamos, e eu também acho que nós lidamos com 1x1 muito bem. Nós jogamos com muito bons jogadores, todos os três jogos aqui, então isso é uma coisa que eu estou satisfeito com. E aí, eu acho que nós jogamos com 1x1 muito bem, quando você come to win o balão no meio, especialmente um pouco wider. Então, você coloca pressão, mas você também pode ganhar o balão também. Então, são pequenos detalhes quando se trata de defesa. E se nós jogamos com um pouco compacto, forte defesa, só olha o Hafa e Tainara, eu acho que eles jogam muito bem. Você ganha muita confiança, você ganha muita confiança, você fica mais confortável com o balão também, para manter a posição, então, isso vai hand em mão. E nós temos um pouco mais para trabalhar com. E esses três jogos, eu acho que serão bons para todos nós, porque você tem partes quando é muito bom, mas você tem partes quando não funciona. Então, vamos lá. Nós precisamos fazer esses minutos mais hoje. Para finalizar, Pia, esse ano a gente tem o desafio de ir bem na Copa América, que é classificatória para a Copa do Mundo. Acredito que o Brasil não terá grande dificuldade nesse torneio, mas queria que você fizesse uma análise de como você se cobra para que essa seleção evolua para a Copa de 2023, pensando que vai ter um ciclo completo em 2024, desde a sua chegada. Como você se sente também aí nas pressões da CBF, para que a seleção consiga dar um resultado melhor nas próximas competições importantes, como na Copa e na Olimpíada? Pressionada pela CBF? Eu acho que a pressão vem de mim mesma e o fato que eu tenho boas jogadoras para treinar. Essa é a melhor pressão. É um privilégio treinar com esse tipo de pressão. O que torna interessante é que quando você joga a Copa América, a forma que os países da América do Sul jogam é muito diferente da Finlândia, é muito diferente da Holanda, da França. Então, isso é uma forma de lidar com esse estilo. E eu acho que somos fortes o suficiente para passar pela Copa América, mas esse é o primeiro passo. Nós também temos que nos preparar para ganhar. Então, após a Copa América, eu realmente espero que a CBF tenha bons jogos, que possa nos dar bons jogos em abril e depois em junho. Depois disso, isso vai nos preparar para a Copa América. Mas precisamos continuar isso porque nós temos a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo temos bons jogos, temos bons adversários e diferentes adversários. Então, você pode comparar o jogo contra a Fansa e o jogo contra a Finlândia. São muito diferentes e requerem qualidades diferentes, diferentes tipos de mentalidade. A conversa do intervalo é muito diferente nesses dois jogos. Então, os jogos são importantes e eu acho que é importante que cada uma das jogadoras aumente o nível, quando falamos do que elas precisam aguentar para jogar os 90 minutos e espero que vamos encontrar novos jogadores também. Pergunta enviada pela Amanda Porfírio, do Fute das Minas. Pia, o Brasil encerrou o torneio somando dois pontos em três jogos, sem nenhuma vitória. Queria que você avaliasse esse primeiro teste do ano. Em qual setor você acredita que a seleção precisa mais melhorar? Bem, vou começar com o resultado. Eu acho que elas se sentem como eu, um pouco desapontadas. Então, a coisa mais importante é o desempenho, a performance. Eu acho que você joga um jogo e o jogo te ensina algumas coisas. Eu acho que todas elas sabem que elas precisam estar em forma. Tem algumas delas que vão trabalhar nas finalizações, por exemplo, e tem certas coisas que são específicas de cada uma das jogadoras. Eu acho que uma área é ter essa conexão. Elas precisam estar conectadas. E, claro, quando nós temos jogadoras dos Estados Unidos, temos jogadoras do Brasil que ainda não começaram o torneio, é um pouco difícil. Mas, no final do dia, nós precisamos encontrar uma forma de estarmos conectadas. E, com esses três jogos, nós temos muitas coisas que podemos trazer. Isso é bom e isso nós precisamos melhorar. Então, no próximo jogo, vamos passar por esses três jogos novamente. Então, é importante ter jogos e é importante jogar contra bons adversários. Pergunta da Cintia Barley, do GE.com Oi, Pia. Eu queria perguntar em relação ao ataque. A gente viu problemas na finalização. Você acredita que, além da volta da Bia Zanerato, que é uma jogadora que não pôde estar agora, você pretende testar mais algum nome que não esteve nesses jogos recentes para tentar melhorar esse desempenho no ataque? Bem, a gente não marcou o gol. Então, tem espaço para melhoria e é muito sobre a conexão das jogadoras. E nas finalizações também. A Bia é muito diferente comparada às outras jogadoras. Se ela estiver em forma, ela vai ajudar essa equipe com o estilo de jogada dela. E a chave é para que possamos encontrar diferentes centroavantes para criar a chance de marcar o gol. A primeira coisa, nós precisamos pensar, ok, que tipo de posição, que tipo de jogadora, para que possamos aproveitar essas chances. Obrigada, Pia. E obrigada a todos por participar. E obrigada a todos por participar.